Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa gosta de mim? Tem amor por mim? Vamos descobrir se essa pessoa gosta de você, se ela tem amor por você Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela pra cá e vamos descobrir se ela gosta de você, se tem amor por você, tá bom? Então, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos e venham fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá? Quero agradecer a todo mundo que tá deixando os comentários, muito obrigado pessoal, obrigado mesmo por compartilhar o vídeo, vocês são demais, tá bom? Vamos ver se ela gosta de você e se ela tem amor por você, né? Canal Enigma do Oriente Bom, olha, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta Isso mesmo, é rápido e objetivo, este é o canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer tipo de feitiço, é com a gente mesmo Vamos ver aqui, gente, se essa pessoa gosta de você, se ela tem amor por você Tá curioso, tá curiosa? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Traga a energia dela pra cá, vamos descobrir, vamos saber realmente o que essa pessoa sente, o que ela gosta, se ela te ama, se tá te enrolando Vem pra cá, vamos ver Vamos ver, bom, os três montinhos já estão feitos, hein? Uma etapa já foi alcançada aqui Gente, o montinho número 3, o azul claro Montinho número 2, o branco O baralhinho branco E o montinho número 1, o baralhinho da cor roxa Faça a sua escolha aí, mentaliza a pessoa, tá? Eu vou dar continuidade Você que não conseguiu escolher, dê uma pausa no seu vídeo, simples assim Que até isso tem gente que reclama Ai, mas é muito rápido, dá pausa no vídeo, cambada Pelo amor de Deus, usa a inteligência Canal Enigma do Oriente Cadê os macumbeiros? Cadê os macumbeiros de plantão? Opção número 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa gosta de você, se ela te ama Ou tá te enrolando, hein? Vamos descobrir Mentaliza esse ser amado aí Vamos ver Se essa pessoa gosta de você Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Vamos ver Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa gosta de você Olha, essa pessoa tem muito desejo por você É uma pessoa que ela está realmente sentindo alegria Está mais harmônica Essa relação, às vezes com algumas pessoas estão juntos É uma relação que tem o amor sim Aqui tem amor, tem gostar Tem muita sedução Essa pessoa tem um sentimento por você E são sentimentos bem reais Ela não mente quando fala pra você Que tem sentimento por você E vejo aqui Ela realmente assumindo Você como uma família mesmo, tá? Pra quem tá separado Essa pessoa vem E vem te assumindo De vez, tá? Vai chegar uma mensagem Que vai te deixar muito feliz Porque essa pessoa Hoje, hoje Ela tá te amando muito Tem todo um sentimento Mesmo pra quem está afastado Essa pessoa vai consertar Esse afastamento aí Eu vejo uma grande mudança Eu vejo uma mudança muito positiva Para reatar aqui Umas relações Eu vejo essa pessoa Com muito amor Pessoa sendo fiel a você E tendo muito desejo Pra quem nunca teve nada Essa pessoa que você está conhecendo Está gostando de você sim Mas o lado sexual Fala mais alto Mas eu vejo que essa pessoa Ela vai se entregar a você Aonde realmente Ela vai perceber Que ela tem um sentimento por você E vai querer Alguma coisa mais séria com você Vejo que você já tá na mente dela Você já tá conseguindo Consertar o telefone Consertar Consertar não, desculpa Você já tá conseguindo Estar no coração dessa pessoa Vejo ela falando de você Pra algumas pessoas aí, tá? E pessoas aconselhando Ela a investir em você Mas devagar Não fazer nada muito rápido Só que o desejo dela por você Já é muito grande, tá? O desejo sexual Entendeu? Isso é pra quem nunca teve nada Tá bom? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços Especialidade na área amorosa Lembrando da promoção Aonde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa tem Gosta de você Se ela tem amor por você Você só tem que mentalizar a pessoa Só isso que eu peço Mais nada Vamos ver aqui Se essa pessoa tem Sentimentos por você Se ela gosta Se ela ama Pra você que escolheu Opção número 2 aqui Se essa pessoa gosta de você Se ela te ama Olha, aqui eu vejo Que essa pessoa Em relação a você É uma pessoa que quer Ter vitórias ao seu lado É uma pessoa que tem Sim sentimentos por você Não fala Mas tem Muito sentimento por você Pensa demais em você É uma pessoa que Ela tenta frear os pensamentos Quando está pensando muito em você Ela tenta travar Pra não demonstrar fraqueza Eu te confirmo Isso que eu estou falando Só que não adianta Essa pessoa já está Apegada a você É uma pessoa que Quando está longe de você Pensa muito Deseja uma união Deseja um elo mais forte Quando está perto Tenta ficar frio Mas não consegue Fria ou não consegue Essa pessoa te vigia Pra quem está afastado Separado Essa pessoa quer ter Uma reconciliação E ela vai dar O melhor dela Pra essa relação Poder fluir Você está muito Na mente dessa pessoa Tem amor aqui E ela vai revelar E ela vai revelar Isso pra você E logo vai chegar A mensagem dessa pessoa Te convidando Pra fazer alguma coisa Muito boa Pra quem nunca teve nada Essa pessoa está saindo De um sacrifício De um relacionamento Onde foi traída Houve um abuso E essa pessoa Não está tão bem Entendeu Ela está resolvendo Essa situação Pra ficar livre Pra você Mas existe um gostar De pelo menos Estar na sua companhia E você traz Realmente segurança Pra essa pessoa Ok Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos Fazemos Trabalhos Feitiços E especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo limitado Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Ok pessoal Opção 3 Se essa pessoa Gosta de você Se tem amor Por você Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma Do Oriente Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Vamos ver Se essa pessoa Gosta de você Se tem amor Por você Bom Vamos lá Pra você Que escolheu Aqui a opção Número 3 Se essa pessoa Gosta de você Pessoal Essa pessoa Tem uma segurança Já ao seu lado É uma pessoa Que ela quer Montar uma estrutura Com você Sim Tem muito desejo Tem muito ciúme Tem brigas Tem confusões Essa pessoa Às vezes Fica dividida Mas infelizmente Ou felizmente Essa pessoa Tem amor Assim por você E é por isso Que ela busca Essa harmonia Ela não queria Sentir o que ela sente Porém ela sente Eu vejo Que ela realmente Sente a sua falta Quer se comunicar Com você Muitos aqui Estão bloqueados Teve um término Mas eu vejo Uma nova energia Um novo ciclo Começando Essa pessoa Ela te observa Ela procura Saber o que você Tá fazendo Por quê? Tem muito amor Tem muitos sentimentos Ela quer ter alegrias Ao seu lado Essa pessoa Aqui tem sentimentos Sentimentos reais Pessoal Essa pessoa Te ama Gosta de você Sente muito A sua falta Nesse momento Vejo aqui Que pra quem Nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Ela estuda Uma possibilidade Sim De te dar uma chance É uma pessoa Desconfiada O desejo sexual Ela tem Entendeu? Ela gosta De estar com você Ela está gostando Muito de conversar Com você Só que ela Ela sempre se trava Porque ela tem dificuldade Para lidar Com a área amorosa dela Mas eu vejo Que ela pensa Assim Te dar uma oportunidade Para que essa amizade Possa virar Um relacionamento futuro Isso é pra quem Está solteiro Quem está conhecendo Quem nunca teve nada Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos E gratidão Pra todo mundo Do ano